Fala aí galera, estamos aqui mais e mais um vídeo para vocês neste dia nublado aqui do Rio de Janeiro, estamos no Recreio dos Bandeirantes galera, nesse sabadão de quarentena, é hoje é dia 12 de maio pessoal, de 2020, olha aqui onde nós estamos, no finalzinho da Praia Macumba, olha aí nós aí, vamos fazer esse voozinho hoje aqui no Rio Morto galera, nós aí, nossa cabecinha, acabamos de passar, vamos ver se a gente acha algum jacaré aqui, você viu aí eu e o Jonatas, meu filho, bem de segurança, vamos aqui, vamos baixar aqui um pouquinho para chegar um pouquinho mais na água, um pouco mais de perto, dia muito nublado, um pouquinho branco de mar no fundo, mas vamos a frente aqui, vamos lá, vamos até o finalzinho, onde tem um viadutozinho, uma ponte, um cano também, será que a gente acha jacaré aqui galera? Muitos dias a gente achou jacaré no canal das taxas, hoje a gente está aqui procurando quatro metros negativos, e perto desse rio, vamos devagar né gente, para a gente, o que que é isso aqui é mesmo, mas também, como o Rio é morto, acredita-se que isso seja mais difícil, acredita-se que não tenha muitos animais aqui, bom, vamos em frente, vamos ver aqui, vamos ver o que a gente acha, vamos dar uma pegadinha por aqui, vamos ver aqui ó, no ponto que a gente está, quatro metros negativos, e perto desse rio, vamos devagar né gente, para a gente não ser, gente, o que que é isso aqui embaixo, será que esse jacaré, vamos ver aqui, opa, opa, o que a gente pega aqui, será que é, não, não, não é, infelizmente, é um, sei lá o que que é aquilo, uma sujeira, uma água ali, vamos tocar o barco em frente aqui, vamos seguir esse rio, a ideia é nós chegarmos ali na frente, aquilo que passou aqui embaixo, opa, 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 não, não é, um pedaço de galho, alguma coisa aí que é assim, só água verdinha gente, olha isso, nesse lado esquerdo a gente tem um condomínio de casas, ações aqui, aquele lado direito, é, são aqueles condomínios de Barra Brita, então esse aqui sabe onde é, lá na frente, passando em cima do Rio Morto, está a Avenida das Américas, vamos tocar o barco aqui, com todo cuidado, vamos pegar essas avas galera, vamos em frente, opa, 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 agora aqui, o que que tem mais aqui embaixo, algum jacaré, jacaré, jacaré apareça, ele continua aparecendo aqui, mais sujeira aqui a esquerda, como esses giz são sujos né pessoal, puxa vida, olha isso aqui ó, mais sujeira, galhos, né, imagina que aqui desemboque algum, algum esgoto aqui do recreio, do pontal também, que é uma pena porque é suja, essas águas tão bonitas, cara, vamos ver o que a gente tem aqui embaixo, galhos também de árvore, com folhas talvez, que deva ser isso, olha, sujeira gente, olha esse aí, aqui também, o que que a gente tem aqui, jacaré aparece, não é não, não tem nenhum jacaré pessoal, hoje sábado de quarentena galera, 2 de maio, já vamos aí pra, daqui a pouco, 2 meses completos de quarentena, dia 16 se não me engano, faz isso né, me ajudei, vamos em frente aqui, opa, uma árvorezinha aqui na frente, vamos dar uma parada, opa, o abaixo é isso galera, tem esses, esses perigos, precisamos dar atenção, estamos prestando bastante atenção, no que a gente tem em todo o território, vamos em frente aqui, vamos embora, vamos adiante, se você perceber bem, é um dia nublado, é mais difícil ainda de enxergar, não estamos, o que é isso aqui gente, galera, fio, fio de alta tensão, quase que eu vou aqui, opa, vamos subir, paz, meu Deus do céu, quase que a gente bate aqui nesses fios, ó, tem uma antena aqui, ó, fiquei até desconcentrado agora gente, vamos aqui, vamos embora, vamos continuar, vixe cara, vindo de lá pra cá não dá pra enxergar nada galera, nada, às vezes nada, deixa eu cuidar, cuidado que tem que ter, são os riscos de você voar abaixo, explorando o lugar, olha lá o rio morto, de onde a gente veio, lá de trás, olha, aqui, o riozinho corre pra lá, a ideia era ir pra ali, mas não rolou, não rolou que a gente quase bate ali, aqui a gente tem um cano, né, um encanamento de esgoto, sei bem o que é isso, se é esgoto, se é água, passa aqui em cima desse rio, a ideia era um pouquinho mais pra lá, olha, como a gente tá a mil seis mil, ó, temos agora mil cento e noventa e cinco metros de distância, do ponto que a gente tá, ó, tem esse cano aqui, rosa, cor de rosa, não sei quem pintou isso de rosa hein, nossa, meu Deus, tá aí, mas tá aí, um cano que a gente imagina que seja de esgoto, o rio morto segue adiante, vai até a Estrada dos Bandeirantes, um outro dia a gente vai lá embaixo pra mostrar a vocês, mas a gente chegou aqui na Avenida das Américas Galera, olha isso aí na frente, gente, que susto que eu levei, misericórdia, cara, mas se bate ali, enfim, já era drone, era direto na água, meu Deus drone, ia ser dificílimo recuperar, olha isso, olha aqui, chegamos na Avenida das Américas, galera, olha isso aqui, que bacana, cara, só um drone mesmo pra proporcionar isso aí, olha isso, ó, vamos terminando esse voo aqui, aqui é o comecinho da Avenida das Américas, sentido recreio, logo à direita aí tem um shopping recreio, e é isso, se você gostou, dá o seu like aí, se inscreva no nosso canal, dá essa força, e é isso, se você está estressado, vai voar, galera, um grande abraço pra todo mundo. tchau tchau